Ah, tudo acabou bem, porque no Natal os amigos são mais amigos O que você está pensando? Estou pensando em um amigo, um amigo quer muito bem a você Um amigo quer muito bem a mim, e ele também quer muito bem a você Ouça bem, escute bem, pois ele quer amigos Ouça bem, escute bem, pois ele quer você Ouça amigo, ouça bem o que lhe digo A felicidade é ter Jesus Um companheiro que será sempre sincero Não há quem seja como Jesus Ouça bem, escute bem, pois ele quer amigos Ouça bem, escute bem, pois ele quer você Ouça bem, escute bem, pois ele quer você Triste de verdade é perder uma amizade Mas sabe na tristeza, chame Jesus Ouça bem, escute bem, escute bem, pois ele quer amigos Ouça bem, escute bem, pois ele quer você Ouça bem, escute bem, ouça bem, escute bem, pois ele quer você La, 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 la A CIDADE NO BRASIL